A minha ideia de chegar hoje em El Calafate, eu vou deixar para dormir e pernoitar em Rio Gajegos. Tem um casal atrás de mim aqui que nós encontramos na aduana duas vezes, eles vão a El Calafate, o filho deles parece que mora lá. Eles acham que vão chegar às 10 da noite em El Calafate, mas tem neve no caminho. Claro que eles estão coberta com clavos, pneu próprio para neve, eu não. E como a minha contenda quebrou, que contenda? Candênia. Candênia. Então eu devo ficar em Rio Gajegos hoje e arrumar El Calafate amanhã. A balsa passada, são 15 para 5, olha como o sol está baixo. Ainda tem uma fronteira para sair do Chile, outra fronteira para entrar na Argentina. Decidido então, vou pernoitar em Rio Gajegos. 5 e 12, já saí do Chile, passei na aduana. A saída da aduana no Chile é muito rápida. Agora logo em breve, ali na frente já, ali ó, é a aduana argentina, onde eu vou entrar na Argentina de novo. Espero chegar até às 6 no máximo em Rio Gajegos. 5 e 25, já entrei na Argentina de novo, rapidinho, a aduana da Argentina é rápida, ela faz parte do Mercosul com o Brasil. Tudo tranquilo, tenho uns 70 quilômetros até Rio Gajegos. O sol lá, ó, já se pondo, o vidro tá sujo pra caramba, o carro tá sujo pra caramba. Então durmo em Rio Gajegos porque aquele casal me informou que há neve entre o Cerro e El Calafate.